Voltamos a falar de Série C com o nosso adversário de amanhã. Você aí, sabe como é que o Guarani chega para enfrentar o Tubarão? Uma coisa é fato. Nos últimos jogos, o Clube de Campinas teve um desempenho bem melhor do que o nosso. Um jogo para confirmar de vez a boa fase. Este tem sido o pensamento do elenco bugrino para a partida deste sábado diante do Londrina. A equipe vem de duas vitórias contra o último e o penúltimo colocados do Grupo B. E agora vai encarar um adversário direto pela classificação. Para mostrar que tem condições de brigar lá em cima na tabela. Além disso, o adversário não traz boas lembranças ao Guarani. No primeiro turno, na estreia em casa na Série C, o Londrina derrotou os Alviverdes por 2x1. O Londrina com certeza ficou engasgado. É uma derrota que doeu mais do que qualquer derrota pelas circunstâncias. Mas acho que acima de dar troco, a gente precisa firmar dentro da competição. Caio buscar essa alavancada final, que foram esses dois últimos jogos. Mas o que a gente tem conversado muito durante esta semana é para a gente conter bastante euforia. O zagueiro Thiago Carpini será uma das novidades da equipe. Ele volta de suspensão. Quem deve ficar de fora é o lateral esquerdo Denis Neves, que voltou a sentir dores na panturrilha. Neste caso, o Bruno Pacheco pode retornar ao time. A grande dúvida do técnico Paulo Roberto está no meio campo. Sem Serginho Catarinense, vetado pelo departamento médico, e Diego Clementino, suspenso, o comandante ainda não definiu os substitutos. Jonathan Watson e Alan Dias foram testados. Alan Dias, por sinal, que está recuperado de uma lesão no pé e tem boas chances de iniciar a partida. É complicado o cara que falar que entrou para o jogo 100%, porque a gente trabalha aí diariamente, às vezes, dois períodos, um período. Então, um incomodozinho, o outro sempre vai ter. Então, a gente tem que ter ciência disso e ir para o pau mesmo, né? Para tentar ajudar e essas dorezinhas aí, acaba que você nem lembra. O Bugri tem uma sequência de dois jogos seguidos fora de casa. Depois do Londrina, será a vez de encarar o Tupi em Juiz de Fora. Dois confrontos diretos pela classificação. O elenco sabe que, se quiser ir mais longe na Série C, precisa trazer para Campinas pontos importantes e nem pensar na palavra derrota. A gente pensa em quatro pontos, né? É lógico que a gente sempre entra numa partida pensando na vitória. Se der para trazer os seis, melhor. Mas se a gente voltar com quatro pontos fora de casa nessas duas próximas rodadas, eu acho que a gente definitivamente entra forte na briga por uma vaga.